Empresas estratégicas, privatização e lucro. Há poucos anos, havia uma narrativa de que a Petrobras deveria ser privatizada, pois estava à beira da falência. Empresas estratégicas de capital misto, como Petrobras, Banco do Brasil e até mesmo a Avibras, que tem participação minoritária do Estado, devem ter o objetivo principal de dar lucro e dividendos aos acionistas, como a Petrobras está fazendo atualmente? Não, de forma alguma. Eu acho que o Getúlio está se revirando no túmulo. Qual era a ideia geral da criação da Petrobras, gente? O Getúlio é uma pessoa que eu acho que tanto a esquerda quanto a direita no Brasil não entenderam, ele é ainda. Ele é uma pessoa que tinha uma visão, um projeto de Brasil. Na minha visão, a minha, posso estar errado e ser criticado a respeito disso? Pois eu não dou bola. Na minha opinião, a Petrobras tem que ser uma indutora do desenvolvimento do país. Então, o que ela tem que fazer? Entregar um diesel barato para a agricultura, para o caminhoneiro, uma gasolina acessível para o motorista de táxi, motorista de Uber, o cara que faz entrega na cidade, faz o comércio, faz a vendinha dele e por aí vai. Aí, vai só, lógico, a gente vai brigar aí para ter um dinheiro para os dividendos, para pagar dividendos para os acionistas, para investir também na própria capacidade industrial da Petrobras. Mas o que se quer fazer é extorquir o brasileiro até onde dá e entregar o lucro principalmente para acionistas em Nova York. Aí não dá, né? Aí não dá. Se perder o sentido social da Petrobras, que é a indução ao desenvolvimento do Brasil, gente. Ele é se perdeu... Esse... Olha, gente, eu tenho uma frase que eu uso muito no Arte da Guerra. E, assim, onde eu vou, eu levo essa frase. No final do arco-íris do neoliberalismo, não tem um pote de ouro, tem uma cracolândia. O neoliberalismo, o que é? A destruição das sociedades, de toda e qualquer preocupação social. E isso que estão querendo fazer com a Petrobras, fizeram nos Estados Unidos com a indústria de defesa. Financiarizou-se... Olha, eu vou te dar um exemplo. Olha o que está acontecendo com a Boeing. É a quantidade de acidente que está tendo aí com a Boeing. Por que isso daí? Porque pararam de investir. O dinheiro vai para onde? Vai para o salário do CEO, que é altíssimo. Vai para bônus para os acionistas, dividendos, né? Entregar de dividendos. E também para pagar lobistas em Washington. Washington tem mais de 6 mil lobistas. Washington é uma cidade... Washington de si é uma cidade com mais de 6 mil lobistas. Então, a gente precisa resgatar esse sentido de indutor e desenvolvimento da Petrobras. Agora, é só com muita luta, né? Professor, é esse comentário aqui do Luciano Souza. A Rússia colocou o Brasil num cenário multipolar bem mais forte. O senhor concorda com ele? Sim, eu vou contar a história para vocês a respeito disso. No dia 7... Perdão. No dia 13 de dezembro do ano de 2021, dois meses antes de tornar a guerra da Ucrânia, teve uma votação na Assembleia Geral da ONU associando as mudanças climáticas à segurança internacional. Foi uma proposta da Irlanda e acho que da Nigéria, se não me engano. De uma representante da Irlanda que era a encarnação do globalismo. Essas moleques vêm desses think tanks aí, a gente sabe de quem financiar isso. E a Assembleia aprovou. Só que o que a Rússia fez? Ela foi e barrou no Conselho de Segurança. Porque eles sabiam que se fosse aprovado, se fosse vinculado mudança climática com segurança internacional, isso abria a porta para intervenção em qualquer país que tenha florestas. Inclusive, o país que tem a maior floresta tropical do mundo, que é o Brasil. Indiretamente, a Rússia salvou o Brasil. A gente não sabe... No dia 13 de dezembro de 2021, vocês acham na ONU documento a respeito disso. A Rússia foi e obstou. Se isso tivesse passado, vocês podem ter certeza. Pode não ser agora, pode ser. Mas daqui a alguns anos a gente teria uma intervenção militar sobre os auspícios da ONU em terras da Amazônia. Foi a Rússia que barrou isso. Ela barrou por causa da Sibéria. Mas ajudou o Brasil. Professores, sobre a... Já que falamos da Amazônia, o que o senhor acha dessa bacia de Foz da Amazonas aí? A exploração de petróleo ali, né? Qual a sua opinião sobre essa questão? Olha só, gente. Eu acho o seguinte. A gente não pode achar também que tem que destruir o planeta em função do desenvolvimento, do progresso. Mas eu acho que dá para explorar, sim. Dá para explorar. Dá para fazer uma exploração sustentável. Os Estados Unidos exploram petróleo no Alasca. A Alemanha depois começou a guerra na Ucrânia. Ela está queimando carvão como se não houvesse amanhã. Então, essa história aí... Na verdade, eu acho o seguinte. Esse terror em cima da energia fóssil é para travar o desenvolvimento do sul global. Na minha opinião, é isso aí. Tanto que a China não cai nessa. Eu acho que o Brasil precisa explorar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que essas entidades que tentam travar essa exploração, elas estão ali justamente para barrar o nosso desenvolvimento. Celso, está dando um pouco de eco aí. Acho que é do teu microfone aí. Está dando um eco aí. Eu estou preso. E, professor, concordo com o que o senhor falou aí. Se a gente for analisar, né? Todos os países... Tem um eco aí que eu não sei de onde é. Se é do professor, se é do Celso... O meu é que está ligado aqui. Então, é do Celso. Tem um eco aí no teu, Celso. Mas, assim, eu concordo plenamente com o senhor, comandante Farinaz, porque todos esses países desenvolvidos, eles, em algum momento, fizeram uma exploração de petróleo em locais que, teoricamente, seriam de preservação ambiental, de perigo ambiental. E eu, assim, não sei se o senhor sabe, né, o comandante, eu sou procurador federal aposentado, atuei muito tempo vinculado ao IBAMA, defendendo as causas do IBAMA. E o IBAMA tem uma equipe extremamente competente, né, o professor. Se o IBAMA concede autorização, é porque... Claro, eu acho que a gente não pode dispensar essa autorização do IBAMA, essa precaução, esses cuidados todos, mas eu acho que não explorar essa bacia que é tão rica é abrir mão de uma riqueza que não tem porquê, realmente, né? Olha, gente, eu acho o seguinte, se os países do primeiro mundo quiserem, né, acharem que a gente precisa ter esse tipo de... O Brasil precisa preservar as florestas, porque, mesmo, eles têm que pagar por isso também, né, que eles acabaram com as deles. Eles têm que pagar por isso. Eu acho que tem que preservar, eu vejo dessa forma, mas acho que não é por aí. Tem que olhar o nosso social também, né, gente? Vamos olhar o social do brasileiro também, né? Acho que o social tem que vir em primeiro lugar sempre. Acho que tudo que a gente pensa, o social tem que estar em primeiro lugar. Nós temos um povo pobre que não tem educação, não tem saúde, não tem acesso à segurança, não tem acesso a nada, né? Eu me preocupo aí, por exemplo, com essa geração aí mais nova, que a hora que chegar o cara que está dirigindo, tá, fazendo entrega no iFood aí. Pô, esse cara, quando chegar nos 60 anos de idade, esse cara vai estar dirigindo moto? Não vai. E assistência social que esse cara vai ter? Quem é que vai cuidar da saúde dele? Se ele precisar de um remédio, se ele precisar de um tratamento cardíaco, e quem é que vai dar? Deixa eu pensar nesse social, né? E isso só vai vir com uma exploração sustentável da natureza até, e eu concordo. Agora, o que o pessoal está fazendo é a exploração da gente, né? Eles estão querendo manter uma reserva aqui para no futuro vir explorar. Isso a gente não pode concordar de forma alguma. Tem que ser muito mais bem conversado esse negócio. E eu acho que, na minha opinião, até agora não foi muito bem. Essa coisa só tem um lado que fala. Só o lado do Ocidente expandido que fala, né? O Brasil não é ouvido. Eu não acho que seja assim. Tem que ser dessa forma. O pessoal do chat aqui, ó, extremamente bem preparado, porque assiste sempre o professor, o comandante Farinazo, né? O Roberto Oliveira aqui, ó. É fundamental isso aqui, ó. Se o Brasil não explorar o petróleo daquela região ali, né? Quem explorará, né? Alguém vai explorar, né? E aqui a Zoraia Vargas aqui, colocando um ponto, até eu quero pegar esse gancho aqui, ó. Que a Inglaterra está explorando o petróleo na bacia da Guiana, né? Que é a mesma bacia ali, né? Do que o Brasil teria também as suas reservas, né? Só o Brasil não pode explorar. E eu quero perguntar para o comandante Farinazo. Vamos ver se o comandante concorda com a minha teoria aí. Essa questão da Guiana aí, comandante. O que o senhor acha disso aí? Venezuela, Guiana? Eu acho que a Venezuela tem todo o direito de fazer a reclamação que está fazendo, né? E eu vou mais além, comandante. O Brasil não teria também que reivindicar os seus territórios ali, Suriname, aqueles... Porque tudo que tem a direita ali do que a Venezuela reivindica é Brasil, teoricamente, né? Olha, a Guiana tomou 19 mil quilômetros quadrados do Brasil. Essa que é a verdade. Olha, tudo que tem Inglaterra no meio, gente, dá rolo. Tudo que tem Inglaterra no meio dá problema. Mesmo depois que ele vai embora, dá problema. Eu acho que a reivindicação da Venezuela é justa. Eu acho que isso vai dar problema. Essa aqui é a verdade. E eu estou vendo. O Celso mandou um comentário aqui. Eu acho que essa reivindicação da Venezuela é justa. Agora, eu encaro as coisas dessa forma. Eu acho que, no momento, o que o Maduro fez? É marcar território, né? Ele abriu essa questão. Eu acho que, mais para frente, a Venezuela vai incidir nisso. Mas ele sabe muito bem que não é o momento. O Maduro tem jogado muito bem, tá, gente? O Maduro tem jogado muito bem. Eu vou dizer uma coisa, viu, Portinho? O pessoal vai ficar louco o que eu vou falar agora. Mas se eu tivesse que apostar... Quem é que está a caminho? Essa declaração vai dar um corte do cacete aqui. Quem é que está a caminho de se tornar um Estado falido entre a Argentina e a Venezuela? Eu apostaria na Argentina. Aquilo vai acabar virando... Aquilo tem uma grande cara de ser um Haiti com laticínios. Está a caminho de se tornar um Haiti com aquele maluco lá no poder. Com certeza, com certeza. Está com 100 dias e, meu Deus do céu, né? Que horror.